Salve salve galera Tá piscando, tá gravando Salve salve galera, mais um videozinho pro canal Alisson Motovlog Galera, tamo chegando aqui na Parangaba Bairro Parangaba, bairro famoso aqui da periferia de... Periferia não, aqui de Fortaleza né Aí vamos passando debaixo do viaduto da Parangaba agora ó Viaduto da Parangaba Galera, tô indo lá no centro de Fortaleza Tô indo fazer uma entrega lá a um cliente São oito e meia da manhã Agora eu tô indo lá no centro de Fortaleza Tamo aqui na Parangaba E da Parangaba pro centro de moto deve ser uns trinta minutos Com esse trânsito né Trânsitozinho de manhã cedo Aí é foda Galera, eu vou cortar o vídeo né Pra não ficar um vídeo muito longo E quando chegar mais na frente ali eu volto, beleza? Tamo junto Galera, passando aqui debaixo do viaduto da Parangaba ó Bavião Viaduto do BRT né, aqui de Fortaleza Tamo na avenida João Pessoa É João Pessoa Sei que o trânsito aí tá foda né Como vocês tão vendo ó Cheio de carro Tá complicado o negócio galera Aí quando chegar no centro piora Eu tô indo lá no centro Numa rua chamada Senador Pompeu Próximo ao IJF Vamos lá galera Corredor de ônibus de Fortaleza ó Eu quase nunca gravei né Assim no trânsito de Fortaleza Carro aí Fechou o motoqueiro aí mano Eu quase nunca gravei né No trânsito É fotossensor né Reduzi Bora No corredor Tá mais tranquilo agora Oito e meia da manhã né É hora de pico é de sete às oito né Talvez Hora dessa aí Só vai o pessoal que Tá atrasado pro trabalho Passando aqui em frente o ímpar Na José João Pessoa Sempre me esqueço João Pessoa com José Bastos Valeu galera Volto já Galera Semana passada Eu passei aqui na José Bastos De noite João Pessoa José Bastos Aqui pelo lado mesmo Passei aqui na João Pessoa Tinha um cara morto Eu não sei se foi um acidente Ou foi de bala Não deu pra ver na hora não Estamos chegando Quase chegando no centro Mais uns três quilômetros Chegando no centro O trânsito tá bonzinho Galera Chegando aqui na Avenida Da Universidade Avenida da Universidade Reduzi aqui Fotossensor Avenida da Universidade Deixa o cara passar aqui Bora entrar no corredor Esse baixinho aí de branco Mas é direto cortando aí os carros Ele me cortou lá atrás No corredor Passando em frente aqui Reitoria da Universidade Federal do Ceará UFC Ali ó Sai do meio Olha o outro vai me fechar aqui Passando aqui no Avenida 13 de Maio Cruzamento Da Da 3 de Maio Com a Avenida da Universidade Cruzamento bem famoso aqui De Fortaleza E tamo basicamente chegando No centro de Fortaleza Tamo chegando Onde eu tô indo Agora eu não vou cortar mais o vídeo não Vamos direto Direto Galera É Na verdade ó São 8 e 8 e 33 Só passou 3 minutos Dizendo que era 8 e meia Mas eram as 8 e 20 Quando eu comecei o vídeo Aí Tamo aqui no centro de Fortaleza Rapaz me enrolei todinho agora Nem do que eu tava falando Ah eu tô indo aqui no centro né Deixar um negócio aqui pra um cara Um pacote suspeito Aí De lá Eu acho que eu vou lá pra UFC Lá na Lá no PC Que eu tenho aula lá né Eu acho que eu vou chegar atrasado Mas Vai dar certo Bora 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 meu chapa Eu sei que eu tenho que dobrar aqui agora ó Polícia O que foi que aconteceu O choque Batalha é um choque aí Eu sei que tem um dobrar assim e fazer um retorno Mas Acho que só dá pra fazer o retorno lá na frente Só lá na frente Passar aqui no corredor de ônibus eu passo Rapaz Tô com medo Bora Cabe Cabe Bora 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 Vamos sair espremidos É Tô com um baú aqui atrás Vai Vai Macho O ônibus aqui ó Iam fechando O cara lá Mas ele Tá na avenida Senador Pompeu Com Perto da igreja lá Vou ver se ele Se é por aqui mesmo Vou ver se é por aqui mesmo Perto do IJF Acho que é por aqui A gente dobra aqui Caraca Mas não sei onde é não Que nome dessa rua aqui Acho que eu entrei no lugar errado Olha galera Acho que eu entrei no lugar errado Olha Ou é ali na frente Pode ser Vamos ver Vamos ver Senador Pompeu Não sei se essa aqui é a senadora Pompeu Igreja mundial É Deve ser por aqui Igreja mundial É É Deve ser por aqui mesmo O cara ficou com medo Apesar que ia assaltar ele Vixe galera Tem uns mendigos ali Os mendigos E agora Eu acho que o cara tá ali Lá na frente Vou lá pra frente Não é aqui não Tem uns mendigos dormindo ali Aqui na igreja mundial Vou lá mais pra frente ali Porque o cara deve estar no Havan Aí só tem um Havan ali pra frente Vou lá Deve ser ali Deixar a moto aqui Perto do caminhão Vou ligar pra ele aqui Ver se ele Tá ali Volto já galera Beleza? Valeu